No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A Receita Federal liberou a consulta ao terceiro dos cinco lotes de restituição do Imposto de Renda de 2023. Ao todo, 6.091.572 contribuintes receberão R$ 8,5 bilhões. Segundo o Fisco, quase todo o valor irá para contribuintes com prioridade no reembolso. Em relação à lista de prioridades, a maior parte, 5.711.130 contribuintes, informaram a chave PIX do tipo Cadastro de Pessoas Físicas na Declaração do Imposto de Renda ou utilizaram a declaração pré-preenchida. Desde o ano passado, a informação da chave PIX dá prioridade no recebimento e é sobre esse assunto que a gente começa o bate-papo político. Jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia. Bom dia, Marcos Sulan. Vamos sim falar mais sobre esse assunto que interessa a milhares de cearenses agora nesta conversa com o Auditor Fiscal da Receita Federal, Marcondes Fortaleza. Marcondes, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Qual a boa notícia? Quantos cearenses serão beneficiados com a restituição do imposto de renda? Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia a todos os seus telespectadores, ouvintes. Olha, aqui no Ceará vão ser 141.371 contribuintes contemplados nesse terceiro lote de restituição, superando um pouquinho aí de 230 milhões de reais na conta dos cearenses desses 141 mil no dia 31 de julho. Quer dizer que esse dinheiro já cai na conta desses contribuintes no dia 31 de julho? Exatamente. Dia 31 de julho, dinheiro na conta desses contribuintes. Ô Marcondes, para os nossos ouvintes e internautas terem uma ideia sobre esses valores de reposição, nós temos aí, neste terceiro lote, que você nos traz a informação, 141.370 pessoas sendo contempladas com a restituição do imposto de renda. Qual o menor valor de restituição? Qual é o maior valor de restituição nesse lote de dinheiro que está sendo liberado pela Receita Federal? Esses dados, eles não são informados. Isso aí vai bem de situações específicas dos contribuintes. Às vezes nós temos restituições pequenininhas mesmo, ali, girando em torno de poucos reais. Em algumas situações, temos restituições consideráveis, alguns milhares de reais. Então, realmente vai caso a caso, particular da situação de cada contribuinte. Nós temos, neste momento, a liberação da restituição do terceiro lote, né? No geral, serão quantos cearenses que irão receber a restituição do imposto de renda correspondente ao exercício de 2023? Olha, exercício 2024, ano-calendário 2023, do ano passado, também não há fechado a expectativa de a quantidade de cearense a receber restituição. O certo é que em todos os cinco lotes, ainda estamos no terceiro. Então, vamos ter um lote em final de agosto e o lote final em setembro. Temos cearenses que vão receber esse dinheiro de volta devidamente corrigido. Fora isso, fora os cinco lotes, ainda há os lotes residuais. Alguém que não esteja dentro desses cinco lotes, ou seja, que caiu em malha, posteriormente vai receber dentro dos trâmites possíveis. Quem caiu em malha vai poder dar entrada no processo para apresentar a documentação a partir de janeiro do próximo ano. Ô, Marcos, quando eu falo assim, eu fiz referência na minha pergunta, né, ao exercício de 2023, né, porque essa prestação de contas dos contribuintes com a Receita Federal é com base nos dados de receita, né, de renda do ano de 2023. E o dinheiro cai agora nos cofres da Receita Federal e também dos contribuintes que terão direito à restituição nesses dias. Dinheiro que já está caindo, porque nós já estamos, Beto Almeida, no terceiro lote. Jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzinô. Bom dia, Marcondes. Marcondes, nós estamos aqui também falando de uma notícia boa, claro, que é a restituição do imposto de renda. Isso implica dizer mais dinheiro no bolso. Mas tem também os golpes hoje com essa questão da tecnologia cada vez mais acessível no nosso cotidiano. aí tem muita gente se aproveitando para aplicar golpes na internet, inclusive com relação a essa questão da restituição do imposto de renda. Qual é a orientação que a Receita Federal dá para os contribuintes em relação a isso, por exemplo? A orientação é clara. Só a comunicação via Receita Federal é apenas via os canais oficiais. aplicativo da Receita Federal, no tablet, smartphone ou diretamente no site Gov.br. Então a Receita não vai mandar mensagem com link, clique aqui, olha o valor da restituição, você vai receber tanto, não tem isso. Então é só vai para o site da Receita Federal, no Gov.br, ou através dos aplicativos, nesses canais oficiais, você vai poder interagir em relação a tudo que diz respeito ao imposto de renda, consultar a sua situação do CPF, consultar a restituição, consultar se há pendências, quais são as pendências que levaram a malha, enfim, juntar a documentação quando isso for possível, quem caiu em malha só vai poder juntar a documentação a partir de janeiro do próximo ano, enfim, a interação apenas pelos canais oficiais. Obrigado.